Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho Cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse, para estar inscrevendo-se em nosso canal no Youtube Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito Para estar se dando para o exame de insuficiência, estar se dando bem na carreira de técnico, de contador Então clique aqui e inscreva-se, compartilhe também os vídeos nas redes sociais Dê um joinha e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento em contabilidade, direito tributário, estatística, auditoria Muita coisa bacana está sendo abordada aqui no canal Então é isso, vamos agora ao que interessa, que é estar resolvendo outra questão do exame de insuficiência Hoje vamos resolver a questão número 30, o assunto é estatística E ela criou o segundo exame de insuficiência de 2014 na prova de bacharel Então estatística é um conhecimento que temos que estar dominando também Porque cada ponto faz diferença no exame de insuficiência, vamos lá então Questão 30 Uma empresa de logística oferece serviços de armazenagem em um galpão climatizado e serviços de transporte de mercadoria O valor das tarifas a serem cobradas por ambos os serviços foi estabelecido em função do espaço necessário Para armazenagem e da distância para o frete As tarifas estabelecidas são apresentadas na tabela abaixo Então aqui tem a tabela com distância em quilômetro 10, 20, 30, 40, 50 Tem a tarifa do frete para a distância total e os seus respectivos valores A tarifa do frete por quilômetro rodado com seus valores O metro quadrado para armazenagem Aqui com seus valores também Tarifa da armazenagem do espaço total Valor em dinheiro aqui Na tabelinha toda organizadinha para a gente E a tarifa da armazenagem por metro quadrado Também com seus valores em reais, tudo organizado E agora o mais importante, com base nos dados apresentados na tabela acima A sinal é a opção incorreta Então ele quer a opção errada Sendo assim, a gente tem quatro alternativas Onde três delas estão corretas e uma está incorreta Uma está errada E é justamente a resposta errada que vai ser a resposta certa aqui neste exercício Porque ele está querendo uma resposta incorreta Então peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder Em seguida eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo De como se resolve esse tipo de questão de estatística Então bom trabalho aí, logo eu volto E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, para estar facilitando a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução E vou estar mostrando para vocês um passo a passo De como se resolve esse tipo de questão de estatística Estamos procurando a questão incorreta Então estamos procurando a questão errada Vamos lá Na questão A ele fala aqui no enunciado Que a média aritmética da tarifa do frete por quilômetro rodado É de R$2,29 por quilômetro Como que a gente faz esse cálculo aqui da letra A? A média aritmética do frete por quilômetro rodado Ele vai ser a soma de todos os valores relativos ao frete E depois dividido por 150 Que é o total dos quilômetros rodados Total dos quilômetros rodados Onde que eu cheguei nesse 150? Bastante somar aqui essa coluna Distância em quilômetros A gente somou ali 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 Somando tudo Chegamos num total de quilômetros de 150 Então esse é um dado muito importante A gente tem que estar guardando aqui essa informação Depois a gente vai calcular o total do frete para a distância total Como que vai ser o total do frete para a distância total? Vai ser a soma dessa tabelinha aqui Tarifa do frete para a distância total Primeiro item é 34,29 Mais 47,14 Mais 68,57 Mais 98,57 Mais 137,14 Somou tudo ali Chegamos no valor total de 375,71 Reais no caso Agora a média vai ser justamente a divisão de 385,71 375,71 Dividido por 150 Que é o total de quilômetros Vamos dividir aqui então Chegamos na resposta de 2,57 Então a alternativa é falsa Porque o enunciado fala que a média aritmética da tarifa do frete por quilômetro rodado É de 2,29 reais por quilômetro E a gente chegou na alternativa de 2,57 Sendo assim falsa 2,57 foi a divisão total do frete para a distância No valor de 385,71 Dividido por 150 Que é o total de quilômetros Deu ali a média de 2,57 É a falsa Então a letra A É o gabarito da questão A gente nem precisaria Fazer a letra B, a letra C e a letra D Mas vamos continuar aqui o enunciado Já que a gente está fazendo por Assim, fiz didático Estamos aprendendo juntos Bom, então vamos ver a letra B Por que ela está correta A letra B diz A média aritmética da tarifa da armazenagem por metro quadrado É de 52 reais por metro quadrado Vamos ver se isso aqui é realmente verdadeiro A média aritmética da tarifa da armazenagem por metro quadrado Ele vai ser a soma de todos os valores da coluna Dividido por 5 Que é o número de séries 5 que é o número de séries Eu não entendi isso Como que eu faço, professor? Bom, vou te explicar para ficar mais claro A gente vai pegar aqui Essa coluna aqui de tarifa da armazenagem por metro quadrado A primeira informação é 50 Então a gente soma com mais 51 Da segunda série Com mais 52 da terceira série Mais 43 e mais 54 Somou aqui, essa coluna aqui A última coluna Deu um total de 260 E a média aritmética vai ser 260 Dividido por 5 séries Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 Então pega o total que é a soma Divide por 5 5 séries A gente vai chegar no total de 52 Então é verdadeira Assim como diz a letra B Se é verdadeira Então não interessa para a gente Porque a gente está procurando Alternativa falsa Na letra C diz A mediana da tarifa da armazenagem Do espaço total É de 156 Como que a gente faz para encontrar a mediana? A mediana da tarifa da armazenagem Do espaço total É o número central da série Então aqui a gente vai ver A gente vai ver nessa tabela aqui Que no centro desses números Aqui na extremidade tem o 50 Na outra extremidade tem o 270 Ele quer saber o número que está no meio Esse aqui vai ser a mediana Portanto o número que está no meio Dessa tabela aqui É o 156 Sendo assim É verdadeiro também a letra C Então a mediana é muito fácil Basta você olhar o número que está no meio Da tabela Na letra D fala A mediana da tarifa do frete Para a distância total É de 68,57 Então A tarifa do frete para a distância total Qual que é o número que está no meio Aqui dessa coluna? É justamente o 68,57 Sendo assim A letra D está certa Então Para resumir A letra D estava certa A letra C também A letra B correta também E a única que estava errada É a letra A Porque na letra A ele fala que A tarifa do frete por quilômetro rodado É de 2,29 A média aritmética E a gente encontrou um total de 2,57 É falsa Sendo o gabarito da questão Então É uma questão tranquila Bastava estar conhecendo um pouquinho De estatística Agora eu vou falar para vocês O conceito da média aritmética A média aritmética É a soma de todos os valores Dividido pelo número de séries E a mediana É o número central Ou seja O número que está No centro da série Já disse isso anteriormente Estou falando apenas para fixar E por último Vamos falar dessas apostilas em PDF Do curso de contabilidade Aqui do Contabilidade TV O curso de contabilidade Temos o curso de contabilidade De custos O curso de auditoria E o curso de direito tributário Então são 4 cursos Que a gente está disponibilizando para você Qual que é o valor? Bom Se você quiser apenas O pacote 1 Que é a apostila de contabilidade Você vai pagar 20 reais Se você quiser o pacote 2 Que é somente a apostila de auditoria Também é 20 reais O pacote 3 Somente a apostila de custos Sai por 20 reais O pacote 4 Somente a apostila de direito tributário Também é 20 reais E por último O pacote 5 Que se você quiser ficar bom mesmo Você adquire ele O 5 Todas as apostilas Por apenas 60 reais Então vale a pena estar adquirindo E como você vai comprar? Primeiro passo Você vai estar mandando um e-mail Para o contabilidade tv Arroba hotmail.com E está solicitando o seu pacote Repito Contabilidade tv Arroba hotmail.com Este e-mail aqui em azul Em seguida você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E por último Ao depositar Você estará recebendo as apostilas Por e-mail Então é tudo feito Sem intermédio dos correios É tudo feito online Para poder estar agilizando o trabalho Por que é muito importante Estar comprando as apostilas? É importante porque Tem a teoria Tem questões De concurso público Resolvidas passo a passo Questões do exame de suficiência Então vai ser muito bom Você estar adquirindo elas Fora que Muitas das aulas Que são feitas aqui No Contabilidade tv É feito baseado Em cima dessas apostilas Então vai ser muito bom Você estar comprando ela Para você poder Melhorar o seu conhecimento Então é isso galera Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Ou deixe um comentário Aqui no vídeo Que eu vou ter o maior prazer Em respondê-las Clique aqui neste botão E inscreva-se em nosso canal No Youtube Porque só assim Você vai estar a par De todo o conhecimento Que é disponibilizado aqui para você Valeu galera Aquele abraço Até a próxima questão Deus abençoe Afinal sem Deus A gente não é ninguém Fui